Lá na tua casa, vê se tem sacola Os buracos Marrozinho de barulho, ó Marrozinho de barulho Aham, é mesmo Pois é, né Doce de caju Da Maria Doce Vou gravar já já Pé peludo, né É, tá faltando Muita castanha mesmo É só as grandes, sabia? Pois moleque Moleque pegou as castanhas grandes Vou gravar aqui os pés peludos Ah, é aqui que tu tava falando, né Dos pés peludos, é, Doce? Não, não é Não, porque você quer os teus Não Seu stripinho tá muito É vermelho Só coisa boa, né É, tô vendo aqui os bigodes, ó Bigode do porco Tá peludinho Olha, ó Ixi Maria Tem não? Pescoço que a doce vai Faz saborear Aqui tem pé, orelha Tem a boquinha do leitão Cheia de cabelo A papada E as orelhas Fígado Bofe Tripa Ah, é passarinha? Orelha Língua Orelha Tem língua Bofe Que a doce gosta Doce recomeça A papada aqui peluda, ó Não, a tromba não Ó, ela achou Cadê ele? Tá aqui, Guilherme Ele entrou pra onde? Peraí O que que tu tá mexendo aí? Tá aqui, Lorena